A cobra mata abraçando o diabo, chega manso pato que acompanha ganso morre afogado Quantas vezes fiz o melhor pra quem quis meu pior, quantas vezes me sente só mas mesmo rodeado Se eu tô na busca da melhora é pra mudar minha vida e mudar além da minha de quem tá do lado Nos meus vícios e minhas vontades eu mesmo que pago, o que eu tenho é conquistado, nunca foi ganhado Nasci com a sede de tudo porque vim do nada, tenho a certeza da vitória igual tem a da morte Deixei de amigos, de bebidas, de festa, noitadas e tudo que não me matou só me deixou mais forte Jamais agrade o injusto e sirva o folgado, porque no fim vai te dizer que ele não pediu Tentei tirar vários cuzão de dentro do buraco, mas se ficou lá é porque lá serviu Trabalhando o dobro, pra no fim o Zé Polvinho vim falar pra mim que é sorte Nós mirar no topo, abre o olho, o mundo é um jogo e o foco é uns cofres Trabalhando o dobro